O cara da volta em Fortaleza, a Rainha Carolina A Rainha Carolina, a Rainha Carolina A Rainha Carolina, a Rainha Carolina Vamos falar primeiro com a rainha, né, pessoal? Vocês querem que eu fale primeiro com o quê? Com a rainha ou com o rei? Com a rainha, né? Oi, rainha, tudo bom? Tudo bem, minha rei? Boa noite! Olha só que rainha linda, meu Deus do céu! Aí, eu sou o que você dança comigo e eu quero só uma rosa. Por que você gosta mais de dançar? Samba, é? É? Samba! Vai lá só pra rainha, meu Deus do céu! Samba, samba, vamos lá! Olha a rainha, vamos lá! Música Bom, agora vamos começar a deixar o rei por último, vamos conversar aqui com a Princesa, tudo bom minha linda? Boa noite a todos! Vamos falar a Princesa, ai que é o mesmo tempo né linda, Princesa, o seu nome? Lívia Lívia Que alívia, é a primeira vez que você está, que disputou, quando você arranca o rei participado da Realiza e ganhou ou que você já tinha participado de outra vez? É a primeira vez Gostou de bom né, você é daqui mesmo de Fortaleza? Qual é o bairro? Um dedê E você agora de seu bairro? Meirelles, Meirelles, eu quero um som para a Princesa, Lívia, vamos lá, é Lívia né? Vamos lá, vai Maestro! O que é o bairro? Uaaauuuuu No amor! No amor! No amormesi Agora é o rei do rei, que é um bom tio. Eu quero mandar um abraço aqui para o... Eu quero mandar um abraço aqui para o rei do rei.